Legendre XRE300 Legendre XRE300 Legendre XRE300 O freio da Vestas é muito bom Mas eu uso ele com cautela Porque se você acochar muito A moto pode Fazer aquela manobra Chamada RL Levantar a roda traseira Então Mesmo no susto Você tem que ter sangue frio E frear Progressivamente Olha as máquinas aí Aqui o limite é 110 Estamos a 108 Olha lá 110 Placa sinalizadora Sinalização Os remendos aqui São verdadeiras lombadas O pessoal do ônibus jogou o lixo Na via Muito errado isso O cara do Gol está freando Sem ter nada na frente dele O cara do país Além de ver O cara do céu O cara do céu Tem que ser Conexado Conexado No O cara do céu Muitas borboletas, cara Eu me lembro uma vez que eu viajei de carro Foi um percurso de 250km só de ida Meio velho, ficou lama na frente do carro Coitadinhas das borboletas E a gente vai dar uma paradinha ali pra tirar umas fotos Que a visão aqui é show de bola Eu vou parar aqui no estacionamento Uau 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 Tá teu salve Uau 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 Então o timer aqui 2 segundos 2 segundos dá Uau 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 o o o o o O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.